Olá pessoas lindas, eu me chamo Cananda Ela, esse aqui é o canal Preta Cientista e hoje nós vamos falar sobre quilombos educacionais, o que são quilombos educacionais, quais são as minhas experiências com pré-vestibular social. O conceito de quilombos educacional é o nome dado aos pré-vestibulares de caráter popular, que tem como público prioritário estudantes negros e negras de bairros periféricos e oriundos de escolas públicas. Diferente dos pré-vestibulares tradicionais que visam a entrada, somente a entrada dos estudantes na universidade, os quilombos educacionais têm o objetivo de não só fazer com que esses estudantes entrem nas instituições de nível superior, mas também que eles sejam agentes de transformação desse seu entorno e que eles também busquem essa luta antirracista fora e dentro da universidade. Esse conceito de quilombos educacionais que eu estou trazendo aqui para vocês, eu retirei de um TCC de Wesley Conceição, intitulado Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. O movimento dos quilombos educacionais em Salvador, Bahia. E aí um dos resultados que ele teve nessa pesquisa foi que os quilombos educacionais preparam esses estudantes para além do ingresso das universidades, trazendo uma matriz curricular de educação das relações étnico-raciais. O termo quilombo, quilombismo, quilombagem, já foi postulado por alguns pensadores, pesquisadores brasileiros, como Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Clóvis Moura, que já falavam sobre essas questões de quilombo, de se quilombar, de uma perspectiva de quilombo posterior a essa da colonização. Essas questões de relações étnico-raciais aparecem muitas vezes nos quilombos educacionais na forma de uma matéria chamada Cidadania e Consciência Negra, CCM. Em 2014, eu fui beneficiada por um quilombo educacional chamado Madiba. E através desse cursinho, eu pude entrar numa universidade pública. Em 2015, eu entrei na universidade e em 2016, junto com um amigo, a gente funda um quilombo educacional chamado Pré-Vestibular Amigos do Bem, que agora em 2020 veio a se denominar como Pré-Vestibular Social Quilombo Amigos do Bem, passando agora a se entender e se reconhecer, se afirmar como um quilombo educacional. Um fato que eu acho incrível nos quilombo educacionais é essa forma de cooperação, de ajuda, de dar e de receber. Eu vou contar um fato sobre esses quilombos do qual eu passei e fui beneficiada direta e indiretamente, né? O Madiba, ele existia no meu bairro em 2014. E aí ele foi fundado por um grupo de estudantes, na verdade formados e não formados, que foram beneficiados anteriormente por um outro quilombo educacional chamado Coiquilombo. Aí em 2014, esse mesmo curso, né? Ele foi fundado em 2014, mas em 2014 também ele deixa de existir. Em 2016, quando a gente decide fundar o Pré-Vestibular Social lá no bairro, não existia nenhum Pré-Vestibular. Isso foi uma das motivações, inclusive, né? De a gente criar um. E o que era muito comum de se acontecer nesses três cursinhos eram pessoas serem beneficiadas, serem estudantes, alunos do curso, depois ingressarem na universidade e retornar para, junto com o coletivo, ajudar outras pessoas a entrarem na universidade. É importante dizer também que nessa pesquisa do Wesley Conceição, um dado que ele vai relatar é que esse nome, quilombo educacional, é muito característico da Bahia, que em outros estados a gente vê a presença muito forte de organizações de Pré-Vestibular Social, mas que não se denominam dessa forma, como um quilombo educacional. Esses espaços são importantes porque a gente consegue colocar muita gente na universidade e, ao mesmo tempo, também traz estratégias e mecanismos de sobrevivência, né? De permanência nas universidades. Então é isso, pessoas. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem aqui em gostei, comentem, porque, inclusive, eu posso trazer mais outros vídeos sobre quilombo educacional, falando sobre essa estrutura, de como é que acontecem as coisas, né? Quais são as possibilidades de fundação, dentro da minha experiência e dentro de coletas de outros que a gente pode estar compartilhando aqui nesse canal, porque é muito importante que a gente se articule e que existam outras iniciativas de fundação de quilombos educacionais ou que a gente fortaleça quilombos que já existem no Brasil afora.